Olá pessoal, para quem está chegando no canal Adelaide me conhece, eu sou a Liza More e aproveitando de blusinha assim, continuando com a mesma roupa de ontem porque eu finalizei o vídeo de ontem com essa roupinha hoje então vamos lá para mais um vídeo desse VEDA eu finalizei o vídeo do VEDA de ontem, no dia 29 esse VEDA vai sair no dia 30 falando que a vaquinha faleceu, a vaquinha veio a óbito depois que a mamãe vaquinha pariu e vou explicar, acabei falando que ela pisou em cima as vaquinhas, depois quando pare, os filhotinhos ficam com a mãe mais duas horas e depois a vaquinha retira a vaquinha, os fazendeiros tiram a vaquinha para poder ela começar a produzir o leite porque os fazendeiros vivem de produção de leite e nesse meio tempo que a vaquinha ficou bezerrinho o filhotinho ficou com a mãe a namorada do meu cunhado que ajudou na hora do parto da vaquinha e ela deixou a vaquinha, o filhotinho com a mãe e quando a mamãe vaquinha levantou, ela acabou pisando em cima da vaquinha e tem uma fiscalização muito grande em relação às vaquinhas aqui na Suíça com os produtores, com os fazendeiros eles tem uma fiscalização muito grande com a qualidade e a produção de leite aqui na Suíça quem tem vaquinha não pode ter somente uma vaquinha, tem que ter no mínimo duas porque o animal não pode ficar sozinho tem um tempo que as vaquinhas tem que ficar dentro do curral dentro do curral, acho que é curral que fala, esqueci o nome como se fala não pode ficar muito tempo dentro presa tem que pegar o ar, tem que pegar fresquinha mesmo no inverno as vaquinhas tem que sair para poder pegar o ar o ar puro, tem que pegar, tem que arejar as vaquinhas então a minha sogra acabou se desfazendo da dela e a da namorada do meu cunhado ficam na casa da minha sogra porque na casa dela não tem o curral, minha sogra como já era produtora de vaquinha também então tinha, tem lugar então fica na casa da minha sogra, as vaquinhas dela e minha sogra desfazendo justamente por isso teve um ano em que a vaquinha fugiu, era o inverno meu marido estava até no Brasil, tinha acabado de chegar do Brasil tinha saído do Brasil com 41 graus lá do Rio de Janeiro e chegou aqui e estava a menos 18 graus então olha a diferença então meu marido chegou, já teve que ir para casa da minha sogra para poder ir procurar a vaca que assim que ela tirou de dentro do curral que era escuro quando a vaquinha saiu, pegou aquela claridade só via neve na frente então ela fugiu correndo minha sogra não tinha como sair correndo atrás da vaquinha então lá foi meu marido pegando uma diferença de não sei quantos graus para poder ir buscar a vaquinha e falando mais um pouquinho sobre vaquinhas eu mostrei para vocês a queijaria que vende produtos aqui da cidade e eu mostrei um produtor, um fazendeiro indo entregar a sua produção de leite lá na leiteria quando chega na leiteria não é assim chegar e colocar lá aquela mangueirona encaixar no container o leite direto para dentro da queijaria não é assim, antes eles fazem teste de qualidade no leite se o leite está bom, se não tem bactéria então eles fiscalizam tudo só primeiro eles tiram um pouco para poder testar e vendo que está tudo bem acaba tirando o leite todo então se tem uma qualidade muito grande fiscalização nas leiteirias nas lojas de queijo aqui da cidade aqui da Suíça e vai fiscalização lá nas fazendas de leite para poder verificar se as vacas estão saindo tem fiscalização se as vacas estão saindo se as vacas pegam sol se as vacas no inverno estão saindo se o currinho está próprio para elas e tudo então tem fiscalização é um assunto muito sério a preocupação que eles têm com o leite com as vaquinhas porque são produtos são animais e representam a cultura do país e os produtores de leite os fazendeiros aqui na Suíça eles ganham o incentivo do governo então os fazendeiros todo ano o governo dá um incentivo em dinheiro aqui ó cebolas a gente foi lá na horta e pegamos cebolas que dia? acho que foi no domingo a tarde a gente acabou indo lá não lembro a gente foi lá e pegou as cebolas lembramos as cebolas vou mostrar para vocês então ó elas estão aqui porque tem que pegar um pouco de sol tem que secar porque elas estavam lá ficadas na terra para poder tirar a umidade dentro delas então elas tem que ficar uns dois, três dias aqui secando vou mostrar para vocês o meu tomate porque hoje ele está carregadinho ainda eu tiro o tomate, sai tomate tira tomate e madura tomate então aqui eu vou finalizando esse vídeo gente estou no instagram arroba lisa mora e vida na Suíça não esqueça de comentar deixar seu like e inscrever-se no canal se você ainda não é um inscrito beijo pessoal fico com Deus tchau tchau e até amanhã no próximo VEDA no penúltimo VEDA tchau Obrigado.